Criciúma em todos os seus bairros, Issara, boa parte, Maracajá, Forquilinha, Nova Veneza, Siderópolis, municípios que estão enfrentando falta de abastecimento de água, até parte de Morro da Fumaça, que não é do sistema Casan. Falta de água em função, nós mostramos ontem aqui, uma obra realizada pela Casan. O repórter Júlio César está ao vivo agora com Gilberto Benedetti Júnior para nos informar qual é o cenário, porque tem muita gente ainda nesse momento agora, quase uma da tarde, faltando três, quatro minutos para uma da tarde, ainda sem água. Qual é o cenário, Júlio? Boa tarde. Uma ótima tarde a você, João Paulo Mestre, a todos acompanhando o nosso BG Criciúma. Verdade, ao lado aqui do Gilberto, superintendente Casan Susserra. Gilberto, a primeira pergunta, o João Paulo Mestre já comentou qual é essa obra. Agora, por que da importância dessa obra, que é um incômodo para a população, mas é importante, Gilberto? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Então, uma obra importante aqui para a região, porque ela possibilita com que a Casan possa captar, na barragem do Rio São Bento, mais 50% de água. Então, a gente faz um aumento de 500 litros por segundo na captação. Isso é fundamental para a gente poder desenvolver a região, ter água disponível para todo mundo. Pois é, agora, essa situação, ela iria até meia-noite, zero hora, né, de ontem. Deu uma atrasadinha. O porquê dessa atrasadinha? É, a gente tinha um cronograma, né, de começar às 5 horas da manhã e até meia-noite, meia-noite estar retomando os trabalhos. Mas, infelizmente, uma das conexões, ela não encaixou. Então, a gente teve que conseguir uma peça nova, fez esse trabalho. Às 4 horas da manhã dessa madrugada, a gente conseguiu restabelecer o sistema. E agora, de forma gradual, ele vai se restabelecendo aos poucos, as partes centrais das cidades primeiro e depois as regiões mais afastadas. Pois é, pelo seu último boletim, a sua última conversa com as equipes, como é que está a situação agora, nesse momento? As regiões centrais da cidade já estão com o abastecimento normalizado, né, agora a gente parte para fazer manobras para levar água para os bairros mais distantes, as regiões mais altas. Mas essas ainda não no dia de hoje vão normalizar. Pode ser que durante a madrugada de amanhã pouco de água chegue, né, mas aí começa o consumo de novo na quinta-feira. Então, somente com a madrugada de sexta-feira que a gente prevê que todo o sistema volte à normalidade. Agora, o pessoal de Forquilinha recebeu uma recomendação, afirmando que no dia de hoje também podemos ter lá essa falta de água. O porquê disso acontecendo lá? Também é o mesmo motivo? É o mesmo motivo, né, Forquilinha, Cristiúma, Isara, Maracajá, Nova Veneza e Siderópolis, todos esses seis municípios estão sem água no momento, né, em grande parte do município devido a essa nossa obra da casa, né. É um transtorno temporário, né, o benefício vai ser permanente para toda a região. E a gente pede que a população economize água nesse momento, né, não lave calçadas, não lave carros, principalmente não lavar roupa, né, porque a gente com esse sol que saiu, o dia, estava meio, a semana nublada, agora saiu o sol, mas vamos economizar um pouquinho de água para a gente conseguir restabelecer e todo mundo ter água o mais rápido possível. Agora, por último, não menos importante, a gente estava conversando, situação de informações desencontradas. Muita gente estava criando teorias, especialmente na internet, em grupos, aí das redes sociais, enfim, criando situações de que, ah, foi cortada a água porque estava contaminada, foi cortada a água por isso, por aquilo. O que se fazer num momento como esse, quando a pessoa se depara com uma desinformação dessa, Gilberto? É, infelizmente a gente teve uma desinformação local aqui, né, alegando que a água da Casam é contaminada. Inclusive, a nossa água é uma das melhores do estado de Santa Catarina, né, a Casam, ela tem 10 laboratórios credenciados que fazem inúmeras análises todos os dias, inclusive de hora em hora, então a gente garante a qualidade dessa água, né, é pedir para o pessoal não compartilhar esse tipo de informação, ele é fake news, é uma informação falsa, cabível inclusive de alguma penalidade ilegal, hoje a gente tem a lei da fake news, né, então é pedir para o pessoal não acreditar nesses boatos e qualquer dúvida entrar em contato com a Casam que a gente esclarece o que está acontecendo. Agora só um pouquinho mais de paciência que logo, logo a água estará restabelecida aí totalmente, mas sempre lembrando, não é porque ela vai estar restabelecida, tem que deixar de economizar, né, Gilberto? É importante manter essa questão de economia. Sempre é importante, inclusive no nosso bolso, né, a gente economizando a água, a gente paga menos a conta, obviamente a gente economiza lá no final do mês. Tá certo, então, agradecemos ao Gilberto, superintendente Casam, Susserra, tá aí João Paulo Mestre, tudo esclarecido e a expectativa que nas próximas horas ou pelo menos até a noite, algumas comunidades aí, todas elas estejam contando. A situação da água restabelecida, Mestre, com você aí no estúdio do BG. Obrigado, Júlio. Esperamos aí que as pessoas tenham o retorno do abastecimento de água, muita gente esperando esse retorno. Gilberto falou aí, a água tá cara, né? É, é, cara, e nós pagamos 100% do consumo de água, nós pagamos também do esgoto. Quero dizer, a economia, ela vem sempre muito bem. Então tem gente que vai só ter água normalizada amanhã aqui na nossa região em alguns pontos. Vamos lá, vamos lá.